É Pão É madeira de vela, como pra que passeia É meu espelho profundo, é o que eu quero É o vento, ventando, é o fim da ladeira É a briga, é o pão, festada, é comida É a chuva, a chuva, o erro, é a conversa, a ribeira É as águas e paz, é o fim da canção É o pé, é o chão, é uma gestareira Passarinha, uma pedra de tiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um recato, a luz, é a sangue, pá É um fio, o rio, o sol, é o fio, o caminho No nosso discorso, é um bão, o José É um estrela, é um brilho, é uma fonteira É um bimbo, é uma fonteira, é um conto É um beijo, é um gesso, é uma fraca, brilhando É a luz da manhã, de outro cigarro É a lei de hoje É o fim da picada, é a carrava de carne Os filhos, é um estrada, é um projeto da caça Com a minha cama, é o capo, é um guiçado É a lei de aldar, é um passo, é uma ponte É um sábado, é uma ponte É um resto de mar, na luz da manhã O sol, o sal, o axil, o axil, fechando o verão É a promessa que pica no teu coração É um pouco... É você, é o meu espirão, é o meu colo de velho, só o sérgio do mar, só o fechado verão e a promessa de brincar no teu coração. É pau, é o meu, é o meu caminho, é o resto de cor, e um povo só sim, é o saco, uma cor, o seu saco, uma raça, meu meu horizonte, o mar, só o salvo de mar, só o salvo assim, mas eu fechando verão e a promessa de brincar no meu coração. É um pau, é o meu, é o meu, é o meu, e a vida, ainda, o, hoje, 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 o salvo, as águas, sombra, só o fechando verão e a promessa de brincar no teu coração. A CIDADE NO BRASIL